Está começando o programa Portal do Sucesso, o programa mais alegre do Brasil, com a apresentadora Sara Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite, Eiti! Obrigado, meu Deus, por mais um programa Portal do Sucesso. Solta o som, DJ! Eu quero alegria! Obrigado, Renata! Obrigado, Simone! Que maravilhosas! Está começando o Portal do Sucesso, agradecendo a FP2 Engenharia, patrocinadora oficial do programa Portal do Sucesso, e a Rádio Mais FM em São Paulo! E para completar essa festa, eu vou chamar ela, Glorinha! Vem para cá, minha convidada especial! Eita! Seja muito bem-vinda ao programa Portal do Sucesso. Como você está? Você está feliz, contente de estar mais uma vez aqui no nosso programa? Eu estou mais feliz ainda por sua presença. Ah, Sara, é sempre um prazer imenso estar com vocês aqui. Já faz parte de mim, né? Se eu não vier no Portal do Sucesso, já não é a mesma coisa. Ah, com certeza, Glorinha, você faz muita falta. Nunca falte no Portal do Sucesso. Agora eu vou chamar eles, ele que sabe, dupla nova, com oferecimento da Gravadora Chororó. Muito obrigado, José Augusto, da Gravadora Chororó. E eu tenho uma honra de receber esse cara que tem uma estrada linda, maravilhosa. E agora fazendo dupla com uma esposa e produtora dele. É isso mesmo, ele vai contar essa história pra gente. Esses dias eu estava assistindo o programa do Ratinho, meu amigo, e estava assistindo ele lá. Vem pra cá, dupla esse, e Dena Monteiro, é sucesso. Esse é Mito. Seja bem-vindo, meu amigo. O Sucesso. Que honra. Sejam bem-vindos. Eu brinco, brinco, brinco e brinco Eu brinco e te faço chorar É um jeitinho sem vergonha que achei Pra o nosso amor aumentar Eu brinco, brinco, brinco e brinco Eu brinco e te faço chorar É um jeitinho sem vergonha que achei Pra o nosso amor aumentar Depois de um dia de mal Com quem tanto a gente ama A coisa melhor que tem É fazer as fases na cama A brinca também faz parte Esse nosso amor no mundo Se amar depois da brinca, meu bem É a coisa melhor do mundo Eu brinco, brinco, brinco e brinco Eu brinco e te faço chorar É um jeitinho sem vergonha que achei Pra o nosso amor aumentar Eu brinco, brinco, brinco e brinco Eu brinco e te faço chorar É um jeitinho sem vergonha que achei Pra o nosso amor aumentar Eu brinco, brinco, brinco e brinco Eu brinco e te faço chorar É um jeitinho sem vergonha que achei Pra o nosso amor aumentar Eu brinco, brinco, brinco e brinco Eu brinco e te faço chorar É um jeitinho sem vergonha que achei Pra o nosso amor aumentar Depois de um dia de mal Com quem tanto a gente ama A coisa melhor que tem É fazer as fases na cama A brinca também faz parte Desse nosso amor no mundo Se amar depois da brinca, meu bem É a coisa melhor do mundo Eu brinco, brinco, brinco e brinco Eu brinco e te faço chorar É um jeitinho sem vergonha que achei Pra o nosso amor aumentar Eu brinco, brinco, brinco e brinco Eu brinco e te faço chorar É um jeitinho sem vergonha que achei Pra o nosso amor aumentar É um jeitinho sem vergonha que achei Nas asas da mente voei no infinito Num sonho bonito que me marcou Na velha estrada, marcando a divisa O sopro da brisa me acariciou Ouvir ao distante o bater da porteira Que na ribanceira do tempo ecoou Era minha lembrança, feliz festejando E anunciando que o filho voltou Era minha lembrança, feliz festejando E anunciando que o filho voltou Peguei o atalho, encurtando o caminho Abracei com carinho e peguei o centenário Viu Buritizal florando seus cachos Me banhei no riacho e eu vi os canários E as gastras brancas chegando de bando E assim completando o mais lindo cenário Olhando as matas de flores e pretas Tornei-me poeta do imaginário Olhando as matas de flores e pretas Tornei-me poeta do imaginário E o astro rei descer lá no monte Deixar no horizonte seus raios dourados Parecendo ouro nas nuvens do céu Sublime painel divino e sagrado E na plenitude da noite azul Vi o cruzeiro do sul lá no alto estrelado Mas tudo era um sonho Que dormindo eu sonhava Só em sonho eu estava no meu mundo encantado Mas tudo era um sonho Que dormindo eu sonhava Só em sonho ela estava no meu mundo encantado Dupla Enzi e Dena Monteiro Que maravilha Que incrível ter vocês Eu posso entrar no meio dessa dupla maravilhosa? Claro, deve Dá licença, dá licença Ai meu Deus Olha só gente Eles são chiques, maravilhosos Olha só a beca dessa mulher Temos chiques, temos chiques Temos chiques, temos chiques Temos chiques, nós três Temos chiques, nós três O trio é muito chiques Obrigada O programa merece isso e muito mais Obrigada Que honra, né? Diretamente da gravadora Chororó Essa gravadora que é maravilhosa Muitos anos José Augusto da gravadora Chororó Obrigada Por nos dar honra de ter aqui Dupla Enzi e Dena Monteiro Du, fala pra gente Dupla Enzi Você, eu vi esses dias No programa do Ratinho Você já passou em vários programas Você teve outras duplas também E agora fazendo parte com a Dena Fala pra gente Eu tive sete duplas caipiras Tive uma que foi muito famosa Graças a Deus Foi nos anos 80 Peão, Carreiro e Praense Quem gosta de sertanejo Conheceu a dupla Temos vários sucessos Tocando até hoje E eu como compositor Tenho aí mil músicas Mas tenho mais ou menos Quatrocentos de sucessos Olha que maravilha Tenho umas vinte músicas Com o trio Parada Dura Chitãozinho Chororó A Milionários da Rico Tenho uma dúzia certinho Nossa Você quer dar uma palinha De alguma aí? Quer dar uma palinha De alguma que foi Conhecido tem Onde estou Sou mais feliz De que fui até então Mensagem do além Esquecido Meu amor Faz hoje um mês Esqueci por você Fui desprezado Gostaria de saber Como é que tem passado Cadê as palmas, gente? O conforto é meio ruim hoje Odeira, agora fala pra gente Dena Montilho Você como empresária Sempre foi empresária Dudu Como que veio essa ideia De vocês se juntarem Fazer a música Ficar tão linda Do jeito que ficou Veio até esse clipe maravilhoso Que está passando ali Como que foi essa ideia? Fala pra gente É o seguinte Eu sou cantora de forró E lambada Pelo menos era Então eu vim aqui em 1970 Pra lançar lambada Forró A pedido do Alívio Martins Saudoso E eu era muito fã E queria muito conhecer Peão, carreira e praense E o peiotinho Me apresentou Fez um evento Pra mim cantar e dançar Prestigiar O praense Porque o peão Não estava no momento Sim Então numa roda de violeiro Num sindicato dos músicos Aí a gente fez Esse trabalho De homenagem A dupla peão Carreira e praense Que o praense Representou o peão E aí depois A gente passou A se conversar Eu montei um escritório De divulgação Pra vários artistas Da música Brasileira em geral E o praense Me convidou Pra trabalhar A dupla dele Então comecei trabalhando Divulgando Empresando Até porque Eu era também Divulgadora Da gravadora Charoró Olha que maravilha A gravadora Charoró Gente É tudo de maravilhoso Do saudoso Oscar Martins Que hoje tem o seu José Augusto Que eu chamo de seu Oscarzinho Porque é a cara do pai Né? Ah, é verdade E pela gravadora Charoró Passou grandes músicos Da cultura sertaneja Da cultura também Do brega Do popular Eu empresei Divulguei de tudo Na gravadora Charoró E aí veio essa parceria linda E aí O praense Quando o Peão Carreiro faleceu O praense Formou Outra dupla Né? E foram formando Duplas e mais duplas Veio Peão do Vale Veio Tenor e Praense Veio O último Foi o Montanha Montanha Foi o último Aí no ano passado Eu falei pra ele O ano passado não Ano atrasado Eu falei pra ele Vamos gravar uma música Raiz Pô Rob Pra deixar no mercado Mas assim Uma lembrança Que nós dois gravamos Essa única música Aí deu certo E aí nós gravamos Ele falou Então tá aí o baú Porque é um grande compositor De muitos sucessos Compositor de renome Da nossa mulher Eu quero falar do Oscar Martinho Não consigo chamar de Oscar Que não é Oscar É o José Augusto Mas como é filho do Oscar Que também tem muita convivência José Augusto Eu conheço ele como José Augusto Tem muitas músicas Editadas na gravadora O Chororó E levei muitas duplas Pra Chororó também E agora pintou Oscar Dinho Pra nós Oscar Dinho Que é o José Augusto Na Chororó E virou e mexeu O aconteceu de ele pegar O do Praense E Denamonteiro Pra lançar uma faixa Que é esse belo vídeo E assim nasceu E eu quero falar uma coisa Que a partir de hoje Que maravilha A partir de hoje Vocês estão convidados sempre A estarem no Portal do Sucesso Cadê as maulas, gente? Passa o telefone As redes sociais Quem quiser achar Dupraense Dena Monteiro É Obrigado 11 96340 0442 Você quer compor? Você quer escrever? Quer fazer uma parceria com o Praense? Quer gravar um sucesso do Praense? O baú está cheio de coisas lindas e inéditas Eu achei meu céu terrestre Eu achei amor atrevido Eu achei, por último, agora As asas da mente O brigo, brigo Chamamé é paixão Está tocando bem também Entendeu, gente? Então, ó O baú está lotado de sucesso Tenho certeza disso Telefone para falar com o cantor e compositor Praense 11 9 8484 8807 É isso aí, gente Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso O Braense Aqui e o sonho realizado hoje Obrigado igualmente Obrigado igualmente Por favor É onde vai ser comemorado a festa do cantor e compositor Praense Tá certo Tá certo Você falou, tá falado, viu? A todo mundo de São José dos Campeões de Ingestões e vocês também de São Paulo e outras regiões Com certeza Obrigada Ok, Sara Obrigada Obrigada a você Obrigada, viu? Cadê as palmas? O Braense Cidena Volteiro Gente, eu quero agradecer a audiência que está aí na TV Milhares, milhões de telespectadores Agradecer a gravadora Chororó José Augusto Gente, eu quero falar que está uma audiência incrível também Da VR Videoproduções Aí no canal do YouTube, viu? Olha só, gente Você quer assistir o nosso programa? Coloca aí na Com o Brasil Canal 3 da Claro 239 da Vivo 28 na Oi e na Skype E olha quem chegou ali Rebeca Minha prima, né? Grande apresentadora Rebeca E eu vou te falar uma coisa Gente É... Você Você que tem alguma mágoa de alguém Você que tem alguma... Alguma briga a resolver Resolva Porque a gente não sabe o dia de amanhã Então a melhor coisa que a gente tem a fazer É paz Paz, amor no coração E minha prima hoje É um sinal disso Nossa, nossa amizade Vem pra cá, mulher! Rebeca Camargo Olá, olá Olha como ela está bonitona Ai, meu Deus Você nem viu a mensagem que eu te mandei no WhatsApp, né, Sara? Não vi, né? Eu estou aqui gravando uma correria demais, mulher Mas você está muito linda Maravilhosa Obrigada Parabéns Gente, olha O programa da Rebeca Explosão Popular É uma explosão de sucesso Eu já vi Amado Batista passando por lá Grandes nomes na nossa música passou pelo seu programa Fala pra gente, Rebeca Verdade, verdade Você está em casa, mulher Não vai ficar... Obrigada Verdade Obrigada, viu, Sara, pelo convite de estar aqui no seu programa, no Portal do Sucesso Imagina Você é sempre bem-vinda Que é um portal que todo mundo que passa aqui se torna um sucesso Exatamente Mas vamos falar, gente Que o Portal do Sucesso É a casa de todos os artistas Que iniciou com a minha prima Rebeca É, nós... Esse programa é seu também, tá? Sinta-se em casa Obrigada Porque iniciou com ela, gente O Portal do Sucesso A gente lá na TV Sinec Foi um recomeço da minha carreira E a Rebeca Rodou com a André É, é verdade Vamos lembrar o passado Vai java quara Vamos lembrar o passado E... Mas... Que o dia de amanhã nós não sabemos E vamos fazer amizades Vamos parar de briga De confusão E sempre paz no coração E Deus em primeiro lugar, né, prima? Com certeza, isso é verdade Deus sempre na nossa vida, prima O que você acha? Muito bom Que bom falar que ela é prima, né? Eu estou emocionada Com certeza Vem pra cá, prima Pra esse sofá aqui Que a gente vai conversar mais Vem pra cá, vem pra cá Senta aqui, senta aqui Ó, Luiz Pedro Quero te apresentar a minha prima, viu? Ela que veio Diretamente do Portal do Sucesso Que ela já foi... É, é... Rebeca Camargo Tira o olho, viu? Tira o olho, tá? Você é danadinha É, sua prima Todo mundo é família aqui, né? É, todo mundo é família Rebeca Camargo Eu quero te agradecer Por sua presença aqui No nosso programa No nosso programa Portal do Sucesso E você vai ficar aqui, tá? Que daqui a pouco A gente vai chamar mais artistas Vai ter grandes artistas Passando por aqui Hoje já passou mais Mais de 20 atrações Olha lá Olha o espelho da Rádio Expressão Brasil Programa Derramando o Sucesso Esse é maravilhoso É incrível Agora conta mais do seu programa Você tá voltando com as gravações, né Rebeca? Isso, isso mesmo, Sarah Já tem uma data? Vou aproveitar a sua audiência aqui, Sarah E já fazer um convite também pra todo mundo Quem quiser participar do meu programa Você também está convidada, viu? Olha A gente vai voltar as gravações dia 26 de julho Vamos explodir Vamos explodir a TV Cadê as palmas, gente? 26 de julho! Que maravilha Eu fico muito feliz Eu torço por você Saiba que é de coração, minha prima Porque não é só prima, gente É prima e irmã, tá? Isso é verdade Porque as nossas mães São irmãs, né? Irmãs, né? Tá bom? Meu Deus E te desejo todo sucesso Que Deus continue te abençoando Mais e mais E o Portal do Sucesso É sempre o sucesso por isso Pela união, tá certo? Agora eu quero que você me ajude A chamar a próxima atração Vem pra cá Albertino Rosa Também da Rádio Expressão Brasil Portal do Sucesso Seja bem-vindo, meu amigo Quero pelo menos te dizer Que não vivo sem você Mas o tempo que passa Que você vou me lembrar Não consigo te esquecer Vem, meu louco, por favor Quero sentir o seu calor Vem me tirar da solidão Estou morrendo lentamente Você está na minha mente Dentro do meu coração Vem, meu louco, por favor Sem você tudo é saudade Vem trazer felicidade Vem me tirar da solidão Vem, vem, vem alegrar a minha vida Sem você não tem saída Você é a minha vida Meu amor, minha paixão Quero pelo menos te dizer E não vivo sem você E não vivo sem você E não vivo sem você Vem, meu amor, minha paixão Tô morrendo lentamente Tô morrendo lentamente Você está na minha mente Dentro do meu coração Vem, meu louco, por favor Sem você tudo é saudade Vem trazer felicidade Vem me tirar da solidão Vem, vem, vem alegrar a minha vida Sem você não tem saída Você é a minha vida Meu amor, minha paixão Já não aguento mais Viver deste jeito assim Depois que você foi embora Tudo acabou para mim Eu te peço, meu amor Que volte logo pra mim Mas se você não voltar Minha vida vai ter fim Volte, meu amor Eu estou te esperando O meu pobre coração Por você viver chorando Volte, meu amor Volte, meu amor Que eu estou a te esperar Eu te amo para sempre E pra sempre O meu amor Do meu amigo Luiz Pedro Sempre está tocando lá Sempre está tocando Tocando em outras rádios também A gente está sempre correndo atrás Dos nossos objetivos Com certeza Mas pra nós Sempre é uma honra Ter você aqui no nosso programa Albertino Esse programa Sem você Sem meu amigo Luiz Pedro Sem o Luiz Evandro Lá da Catedral dos Cornei Lá da Catedral dos Cornei Não existe Instagram O telefone pra contato é 11 São Paulo É 948-738825 E o 997-635487 Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Muito obrigado A quem você dedica Essa linda homenagem Do Portal do Sucesso Olha, eu dedico a você A sua produção Meus amigos Luiz Evandro Luiz Pedro É o João Viola Também Verdade Grande João Viola Estou gravando aí Fazendo uma parceria Com o João Viola também Daqui a pouco vai estar aqui também É, com certeza Olha lá Com certeza João Viola Você é incrível, hein É isso aí Você é demais Daqui a pouco O João Viola está por aqui também Cadê as palmas, gente? E Albertino Ramos Valeu, muito obrigado Valeu Vai com Deus, viu? Deixa eu vencer, tá bom, meu amigo? Eita Vem pra cá ele Esse é veterano Sabe o que faz Diretamente na Catedral dos Cornei É verdade Ele vai contar essa história pra gente Vem pra cá Luiz Evandro Esse é sucesso Meu amigo Seja bem-vindo Do sucesso A cachaça destruiu a sua vida Você trocou tua família Pela bebida Hoje vive Jogado na sarjeta Arrependido Abandonado E mal vivido Sua mulher A mulher já não quer mais saber de ti Certamente ela já tem um outro alguém Agora é tarde pra você se arrepender Ela não foi a culpada Foi você quem quis assim A cachaça destruiu a sua vida Você trocou tua família Pela bebida Hoje vive Jogado na sarjeta Arrependido Abandonado E mal vivido Tua mulher já não quer mais saber de ti Certamente ela já tem um outro alguém Agora é tarde pra você se arrepender Ela não foi a culpada Foi você quem quis assim Você precisa Erguer sua cabeça E procurar agora se recuperar Porque o vício é uma grande ilusão Que só destrói a vida De qualquer cidadão Porque o vício é uma grande ilusão Que só destrói a vida De qualquer cidadão Porque o vício é uma grande ilusão Que só destrói a vida Você precisa Porque o vício é uma grande ilusão Porque o vício é uma grande ilusão Que só destrói a vida De qualquer cidadão Novamente tua mãe me chifrou Sem dizer nada Novamente eu fui por outra vez Sem nada a saber Todo mundo falava Mas eu não acreditava Mas agora que eu sei da verdade Não consigo esquecer Sei que vou sofrer Sei que vou chorar Vai ser muito difícil Mas tenho que aceitar Mesmo sabendo Que eu sou como vou me conformar Pois eu amo a tua mãe demais E ela não vou deixar Mesmo sabendo Que eu sou como vou me conformar Pois eu amo a tua mãe demais E ela não vou deixar Sei que vou sofrer Sei que vou chorar Vai ser muito difícil Vai ser muito difícil Mas tenho que aceitar Mesmo sabendo Que eu sou como vou me conformar Pois eu amo a tua mãe demais Pois eu amo a tua mãe demais E ela não vou deixar E ela não vou deixar Mesmo sabendo Que eu sou como vou me conformar Pois eu amo a tua mãe demais E ela não vou deixar Pois eu amo a tua mãe demais E ela não vou deixar E ela não vou deixar Rapaz, deixa eu falar Eu não tô acreditando Quer dizer que você Fala pra gente Como é que você falou na música Eu sou Abafa Novamente eu fui corno outra vez Sem nada a saber Todo mundo falava Mas eu não acreditava Mas agora que eu sei da verdade Não consigo esquecer Rapaz, pense no homem apaixonado Esse pode falar Da Catedral dos Curdos Ele fala que ele é O corno mais feliz do Brasil Vou falar pra você Essa música aqui É uma paródia que eu fiz Eu fiz a letra E coloquei É uma música Do Bartô Galeno Em cima da Entendeu Fui fazendo graça Lá na Catedral dos Curdos Fiz pros caras lá Os corno mais apaixonados Aí eu fiz uma paródia É uma versão Mas pra quem é Da Catedral dos Curdos Exatamente E quem quiser entrar Na Catedral dos Curdos Como faz? É só ir lá Olha, é só entrar no Portal do Sucesso Pegar o endereço e ir pra lá Tá liberado Eita, é só vir no Portal do Sucesso Já é corno Não, não, não É não Rapaz Abafo Raimundo tá aqui Raimundo não é A Ilma também Pelo amor de Deus, gente Não pode Não pode Não, não sou Opa, opa Olha, quero te agradecer Luiz e Evan Toda vez que você vem aqui Essa alegria É uma coisa assim Maravilha Você traz uma energia Pro nosso programa Diferente Muito obrigada Luiz e Evandro Você sempre também Está tocando lá na Rádio Expressão Brasil Nosso amigo Luiz Pedro Exatamente Incrível Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Dá as mãos dela Camila A quem você dedica Essa linda homenagem Do programa Portal do Sucesso Olha, nada melhor do que Eu dedicar essa homenagem aqui A todos que estão assistindo Esse programa A toda a sua audiência Todo o seu público Tá bom? Obrigado meu amigo Que Deus abençoe Passa o telefone As redes sociais Quem quiser te achar Portal do Sucesso Aqui você não me perde Tá bom? No portal Programa Portal do Sucesso Só colocar lá Portal do Sucesso 0 operadora 11970493114 Entra em contato Fala da onde você está assistindo Se você gostou Se você está gostando Manda sua mensagem Não é não? Exatamente Se é um corno apaixonado Pode ir lá Catedral Mundial do Reino dos Coros Lá na Helena Maria Não esqueça Tem um brinde Para todo corno Tem um brinde Não é não Vai com Deus Meu amigo Esse é meu amigo Luiz Evandro Fazendo sucesso Aqui no Portal do Sucesso Vocês estão preparados? Eu estou preparada Sempre para estar com vocês Junto do ladinho Coladinho com vocês Todas as terças-feiras Às nove, às dez da manhã Muito obrigado também A Com Brasil E a TV aberta de São Paulo Aos domingos Às dezesseis e trinta Vamos com tudo Eu quero mais Eu quero ele É mito Vem pra cá João Viola Opa Portal do Sucesso Eta uma apaixonada Imaginem que não há Paraíso nem inferno Só saber que lá em cima Tem um céu e nada mais Imagine todo o povo Vivendo só de paz Imagine que não há Países nem religiões Razão nenhuma pra matar E nem pra morrer também Imagine todo o povo Fazendo só o meio Você pode achar que eu Sou um simples sonhador Mas espero ter você comigo Num mundo feito só de amor Imagine que não há Possessões nem sede ou fome Será que você consegue Sentir todos dando as mãos Imagine todo o povo Vivendo como irmãos Você pode achar que eu Sou um simples sonhador Mas espero ter você comigo Num mundo feito só de amor É assim, é assim É assim, é assim Era um rapaz Olhos claros Bem azuis Andava só Um maga e tem sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça Ouça Na banheira Tocar Notas tristes No ar É assim que pede amor Caminha só Ninguém sabe Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pelas ruas Sem ninguém Sente 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 Que uma lágrima Vem O seu rosto Molha Com o meu olhar Com a chuva A chuva Toca, menino da gaita, toca Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça la baienha toca Notas tristes no ar É assim que perde amor Toca, toca só pra mim É assim que perde amor Esse é meu amigo João Viola Olha João Viola, quando você canta Aquela paixão aumenta no coração E você? Eu quero saber, você também é um homem apaixonado? Demais Você já teve aquela paixão inesquecível? Você já chorou por amor? Já, chorei muito Choro até hoje Tá vendo? O homem também chora Internamente apaixonado Choro sim A gente que realmente sente A grandeza do amor O quanto o amor é vida O quanto o amor faz com que a gente se sinta vivo Eu choro sim Olha, cadê as palmas, gente? Esse é Mito João Viola Muitos anos Muitos anos na música É um cara assim, gente Que fez e faz muito sucesso E eu tenho uma pergunta pra você Você é desde o vinil Você fez sucesso também com o vinil Passou por várias etapas Hoje a gente não tem mais CD Não tem mais vinil Nem fita Isso, Sara Mas temos a época da internet Isso Qual época que você mais acha que foi a melhor A melhor, não digo mais assim O que você acha também do tempo de hoje Que não tem mais o CD Você sente saudade? Eu sinto saudade sim Porque eu vivi momentos maravilhosos Quando gravamos, por exemplo Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Olha, as palmas, gente! Quando gravamos Quando gravamos Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Tudo no vinil, né, Sara? Sim, sim Então, realmente, eu guardo no fundo do meu coração Com muito carinho aquele tempo Mas a gente tem que entender Que cada época tem as suas peculiaridades É uma época diferente Exatamente E hoje estou muito feliz Porque tanto na época anterior Quanto agora na época atual Eu recebo um carinho enorme das pessoas Gente, ele tem um canal que bomba Bomba no YouTube É, graças a Deus e aos amigos Estamos lá com 115 mil inscritos Eita! Isso é mito mesmo Oh meu Deus do céu! João Viola falou, tá falado Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Grande O mito João Viola Simona e Renata vão estar presentes Terça-feira também Aqui você dedica essa homenagem Do programa Portal do Sucesso, meu amigo Você é sempre lindo e maravilhoso Primeiramente a Deus pela oportunidade De fazermos com que a nossa missão Possa ser cumprida Pessoas iguais a você Que nos dão a chance de mostrar o nosso trabalho E as pessoas em geral Que realmente continuam nos dando a chance De cumprirmos a nossa missão Tá certo, mas eu vou pedir pra Camila segurar Obrigada Camila E vamos chamar junto ele Nosso amigo da Rádio Expressão Brasil Vamos! Programa Derramando o Sucesso Vem pra cá ele Luiz Pedro! Luiz Pedro! É o Zé! Portal do Sucesso Vem cá, morena Quero ver o seu balanço Vem, morena Vem comigo Balançar Vem cá, morena Vem comigo Nesse abraço Vem, morena Deixa o amor Nos levar Essa morena Com seu jeito de andar Quando ela passa A cidade se agita A turma grita Abrem alas Que a morena vai passar Vem cá, morena Quero ver o seu balanço Vem, morena Vem comigo Balançar Vem cá, morena Vem comigo Nesse abraço Vem, morena Deixa o amor Nos levar E agora com vocês O meu amigo João Viola Deixa comigo Meu amigo Luiz Pedro Essa morena Com seu jeito de andar Quando ela passa A cidade se agita E a turma grita Abrem alas Que a morena Vai passar Vem cá, morena Quero ver o seu balanço Vem, morena Vem comigo Balançar Vem cá, morena Vem comigo Nesse abraço Vem, morena Deixa o amor Nos levar Vem cá, morena Vem comigo Nesse abraço Vem, morena Deixa o amor Nos levar Vem cá, morena Vem, morena Vem, morena Vem, morena Deixa o amor Nos levar Vem, morena Sou sucesso Vem, morena Vem, morena Vem, morena Vem, morena Vem, morena Continua Luiz Pedro Obrigado João Viola Grande ídolo Vai esquecer você Estou bebendo Pra esquecer você Estou bebendo Pra esquecer essa paixão Você com outro Feliz ao lado dele E eu aqui Com a dor no coração Estou bebendo Pra esquecer você Estou bebendo Pra esquecer essa paixão Você com outro Feliz ao lado dele E eu aqui Com a dor no coração Porque te amo Você esqueceu de mim O que me resta Agora é só beber Agora é só beber Viver sofrendo Chorando o meu coração Eu preciso me livrar Dessa paixão Viver sofrendo Chorando o meu coração Eu preciso me livrar Eu preciso me livrar Dessa paixão Estou bebendo Pra esquecer você Estou bebendo Pra esquecer essa paixão Você esqueceu de mim Você esqueceu de mim O que me resta O que me resta Agora é só beber Viver sofrendo Viver sofrendo Chorando o meu coração Eu preciso me livrar Dessa paixão Viver sofrendo Chorando o meu coração Eu preciso me livrar Dessa paixão Portal do sucesso Luiz Pedro Sara Rodrigues Esse é o anjo Do Portal do sucesso Que prazer Meu amor Estar aqui com você Mais uma vez Esse já é sócio Do Portal do sucesso É um cara Que eu vou te falar Viver gente Com humildade Uma simplicidade Quase virgem É quase virgem também Raimundo 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 é quase virgem A música dele gente Quase virgem Ele está sempre lembrando Com certeza As músicas maravilhosas Coloca lá Luiz Pedro Nas redes sociais Rádio Expressão Brasil Todas as sextas Todas as sextas Sábado e domingo Às 16 horas Programa Expressão Brasil No Facebook do Luiz Pedro Facebook do Luiz Pedro Você vai gente Ouvir as melhores músicas É só na Rádio Expressão Brasil Programa Derramando Sucesso No Facebook Às sextas Com certeza Obrigado Sarinha Foi um prazer Fala o telefone As redes Eu que agradeço Viu 999-4377-16 Está passando aqui É Para você achar Gente é fácil Você vai botar lá Luiz Pedro Expressão Brasil Luiz Pedro Quase virgem Luiz Pedro Amoreninha Qualquer coisa Me acha Rapaz Eu vou te falar Viu Só as melhores É com Luiz Pedro É Amoreninha É quase É tudo Receba as homenagens Do Programa Portal Do Sucesso Troféu Voz de Ouro Do Programa Portal Do Sucesso Camila Camilinha Você é bonito Mas aqui você está Bonitão Eita Eu acho Aqui você dedica Essa homenagem Meu amigo Eu quero dedicar Especialmente a você Ao meu querido parceiro Amigo João Viola A todos os artistas Que passaram por aqui Meu amigo Os cantores Muita gente bonita Por aqui Agradecendo a todos vocês E dedico a todos os artistas Esse lindo troféu Aqui do Programa Derramando Não É Portal do Sucesso É o Derramando o Sucesso Junto com o Portal do Sucesso Portal do Sucesso Obrigado pela parceria De sempre Obrigado Cadê as palmas Gente Deus abençoe Deus abençoe a todos Beijos Os melhores Estão sempre aqui No Portal do Sucesso Está acabando o Programa Portal do Sucesso Muito obrigado Meu Deus Obrigado por esse programa Lindo, maravilhoso Muito obrigado Por isso dar a oportunidade De estarmos aqui mais uma vez Gravando esse programa Quero agradecer a todos pela audiência Muito obrigado a Com o Brasil Muito obrigado a TV Aberta de São Paulo Agradecendo sempre a FP2 Engenharia Doutor Francisco A Rádio Mais FM em São Paulo Agradecendo a produção Agradecendo a Simone A Camila A Renata Fiquem com Deus Até o próximo programa Tchau Solta o som Tchau Tchau E aí essa noite tem que amar essa noite essa noite